Gente, se você quer aprender a fazer um franguinho assim como esse, desfiado na panela de pressão, é só você ficar ligadinho aí no vídeo que eu estou ensinando como fazer o frango desfiado desse jeito. Então é isso, siga aí o passo a passo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa receitinha aqui vai ser cozinhar o sassame. Temos aqui um quilo de filézinho sassame. Ele vem assim. Esse aqui que é o sassame, gente, que você compra no mercado, esses filézinho. Muito bom esses filézinho aqui pra fazer. Eu vou fazer ele cozido pra desfiar. Vou só passar uma aguinha nele aqui pra tirar o gelo. Tô esquentando água, gente, pra colocar ele já na panela com água. Tirar um pouco do gelo dele aqui e aproveitar e tirar um pouco dessa água que fica no pacote. prontinho. Então, gente, eu vou cozinhar ele aqui na nossa panela de pressão. Vou despejar ele ali. Vou cozinhar todo porque eu vou usar ele pra fazer desfiadinho, pra fazer alguns recheios. Então, aqui a gente vai colocar um pouco de sal. Vou usar aqui umas folhinhas desse alecrim. Vou cortar aqui umas duas pontinhas dessas e colocar pra dar um saborzinho aqui no nosso frango. Bom, gente, aqui está o sassame. Aqui é um filézinho de frango. Como tem um quilo aqui, eu vou colocar... Tá, eu coloquei uma colher de sopa de sal e ainda faz água aqui, tá? Então, não tem problema uma colher de sopa. Vou colocar agora aqui uns talinhos do alecrim. Vou lavar aqui dois talinhos de alecrim. E vou colocar eles inteiros lá na panela. Vou colocar eles inteiros. E agora, gente, eu esquentei água na chaleira elétrica. Vou colocar água quente até cobrir aqui o sassame. Olha, gente, já coloquei água quente. Está até soltando o cheirinho do alecrim. Então, agora eu vou levar ele ao fogo. E vou tampar agora a panela. E vou deixar cozinhar aqui por dez minutinhos. Então, gente, eu tampei a panela. Assim que ela começar a chiar, vou contar dez minutos, desligar o fogo, esperar sair a pressão. Daí eu vou abrir a panela pra ver o sassame. Gente, a minha panela está com probleminha. Vocês estão vendo? Está vazando a pressão aqui na borracha. Então, vou ter que dar uma mexida aqui na tampa dela, pra ver se ela pega pressão. Eu tenho que dar uma apertadinha aqui pra baixo, pra ajudar a fixar a pressão dela. Senão, ela vai demorar a pegar a pressão. A água já está fervendo. Olha, podem ver que já começou a parar. Então, está com probleminha aqui na vedação da borracha. Pronto, soltei aqui. Já está fechando a pressão ali. Ó, já começou a fechar a pressão. Então, agora vamos esperar aqui os dez minutinhos, ela cozinhar aqui o nosso sassame. Que é o chilezinho de frango. Gente, já completou aqui os dez minutos, que o fogo, que a panela está fervendo já assim, com pressão. Então, agora eu vou desligar o fogo, vou deixar ela sair a pressão sozinha. Quando ela sair a pressão, eu venho abrir a panela. Gente, a panela já acabou a pressão. Agora eu vou abrir ela. Vamos ver como está o chilezinho de frango. Olha, gente, como ficou. A água ficou branquinha. Quer dizer, clarinha, né? Amarelinha com um pouco de gordura por cima. Então, eu vou ver se ele está molinho. Se estiver molinho, eu vou escorrer a água para a gente chacoalhar aqui na panela mesmo. Ó. Ó, para vocês verem. Está bem molinho já. Então, eu vou tirar, eu vou tirar aqui os alecrim que eu coloquei e escorrer a água. Então, gente, eu vou escorrer aqui na pia essa água. Deixa eu colocar a tampa, né? Se não, minha carne vai tudo para a pia. Ó, gente. Então, saiu toda... Tirei toda a água. Vou tirar as folhinhas de alecrim que ficou por aqui. Que elas são compridas, né? Então, eu vou tirar. Então, agora, eu vou tampar. Aproveitar que ainda está quente. Tampar a panela, gente. E vamos fazer isso aqui. Vamos chacoalhar essa panela. Tá? Vamos ver se funcionou. Vou tirar a tampa aqui. Olha, gente. O resultado. Frango desfiado. Tá vendo? Tá desfiadinho, ó. Tem que fazer isso enquanto ele está quentinho. Se você quiser mais desfiadinho, só tampar e continuar batendo mais um pouco. Tá vendo isso? Dá uma mexida aqui pra gente ver direitinho, né? Funcionou. Tá vendo? Então, é isso aqui. Tem várias formas, né? De desfiar frango. E uma das mais simples é essa daqui. Pode ser o peito de frango sem osso. Então, eu recomendo pra fazer esse processo aqui. Fazer a carne de frango sem osso. Então, é isso. Ó. Frango desfiado. Prontinho. Agora, só fazer o molho do frango. Então, pessoal. Essa dica aqui foi só ensinando mesmo. Cozinhar o frango. O sassame. Filazinha de frango. Pode ser o peito de frango picado em pedaços mais pequenos, né? Igual é o sassame que vai dar certinho. Dez minutinhos de fogo após a fervura, né? Assim que a panela começa a chiar, a ferver, você desliga o fogo com dez minutos. Espera ela sair a pressão. Daí você abre. Verifica se cozinhou. Tira a água e bate aqui. Tapa a panela e chacoalha. Pra poder desfiar aqui o frango. Então, é isso que aconteceu aqui. Frango desfiado, quentinho, prontinho pra fazer o molho. Fazer recheio de torta, de tapioca, recheio de pastéis, enfim. Uma variedade de recheio você pode fazer com esse frango desfiado. Fazer vatapá, bobó de frango. Gente, uma infinidade de coisas você pode fazer com o frango desfiado. Então, é isso. Se gostou, curte, compartilha. Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, franguinho desfiado. Na pressão. Então, é isso. Se você gostou, faça essa receitinha aí. Que é bem simples, bem rapidinho de fazer. Se você gostou, faça essa receitinha aí. 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 Se você gostou, faça essa receita aí. A CIDADE NO BRASIL